Olha só, recebemos mais um superchat do Enzo, terceiro neto, e ele perguntou o seguinte, Mike, e pode ser pra você também, Hinaldo, Mike e Hinaldo, vocês já tiveram experiências com submarinos? Qual a sua hipótese sobre o submergível, o submarino da Ocean Gate do Titanic? Foi chamado pro resgate, já que fez, você fez apneia de 12 horas, né? Você chegou a ser chamado pra esse resgate, e o que você pensa disso? Não, 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 na época que eu tava fazendo treinamento da SWAT, eles tinham uma Blaze, um utilitário, que chama Trailblaze SS, que esse veículo vira um submarino, depois do último treinamento que eu fiz com ela, eles suspenderam o veículo, ele não usa mais esse veículo. Entendi. Mas você teve treinamento de submarino ou não? Não, o submarino normal, não. Não? Não. Mas e outro submarino? Nem submarino, modelos grandes e nem mini submarinos. Entendi. E você não? Você sabe que deu uma merda aí agora, né? Você sabe que deu uma merda, né? Você sabe que explodiu um submarino? Eu vi em reportagens aí, as mídias. É, eu tô fora. Tu não curte o fundo do mar não, não? Não, eu pra dar um rolê de lancha, eu já sou escaldado demais. Primeiro que eu não sei nadar. Não? Não sei nadar. É, aí eu tenho medo de dar um passeio em lancha. Qualquer passeio de barco, eu falo, ó, para, já saiu, para ali, tá bom. Não, tem que ir na outra ilha, não sei aonde. Eu falo, não, não, para, tá bom. Ah, o mar bate um pouquinho mais, mas não, 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 não quero, não quero. Porque eu não sei nadar, então eu, né, fico aqui pertinho, não tô certo. Tá certo. Eu acho que toda essa história de submarino, o cara, ah, já sonho louco para cada um ser humano, né? Eu não iria de forma alguma, porque, tá bom, deixa lá, tá quieto que tá lá, não tem para quem inventar história, mas, né? Sim, também, eu acho. Ô, Mike, você acha que o, você acha que algo poderia ter sido diferente para que esse acidente fosse evitado? Você que é um especialista também em acidentes? Olha só uma coisa, a única coisa lá, porque os especialistas do submarino, eles não verificaram a aeronave, o veículo, antes de submissar debaixo do mar. Claro. Porque sempre eles têm que fazer os estudos, fazer os estudos, fazer a manutenção do veículo antes de entrar no mar. Eles não fizeram, não estudaram o veículo todo lá. E daí que aconteceu a explosão. Foi por isso que aconteceu a explosão, né? Isso. Entendi. É uma pena, né? Assim, ô, Mike, você, tudo que você fala assim, a gente já pensa assim, o Mike é um dos caras mais ricos, pelo menos do Brasil, né? Você é rico? Você tem muito dinheiro? Não. 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 Você torra tudo? Você gasta tudo? Não, porque o dinheiro eu faço como se, tipo assim, compro em prédios, casas, parte patrimonial ali. Entendi. Eu invisto em patrimônio, porque eu compro casas, compro prédios, compro lojas, que eu vou e mando restaurar e depois inauguro. Aí, depois de inaugurar, eu passo para minhas duas filhas adotivas, que são administradora. Entendi. A mais velha mexe com o Money e a mais nova mexe com a parte administrativa. Elas que cuidam das empresas. Eu, praticamente, eu só compro e faço a restauração. Entendi. Mas se você fosse vender, assim, uns 20 carros seus e conseguisse... não 20 carros, um carro seu, você conseguisse 250 mil. Era 250 mil dólares, não era? Pode. Você ia nesse submarino? Você daria uma volta nele? Não, não. Ah, 250 mil dólares para ir? É, eu acho que era. Não sabia. Não era? 250 mil dólares? 250 mil dólares. Não. Não, né? Não. O cara foi... mas por quê? Por medo ou porque você sabia que ia dar zebra? É... eu já estava calculando antes do submarino entrar no mar. Porque aquilo ali, eles não estudaram o veículo. Uhum. É verdade. É bizarro, né, Arnaldo? É bizarro. Eu... eu... tem coisas assim que eu fico falando assim, disso eu não morreria. Não. Eu, de fato, não morreria. Um... tem o seu livre-arbítrio e tem o gosto, né? Cada um tem um... Pô, um gosta de... Um tem... vamos lá. É... o seu fetiche, o seu gosto é... É... sei lá, comidas exóticas. O outro é colecionar ímã de geladeira e tal e por aí vai. Boneco. Boneco, né? O tênis, como eu. Cada um tem sua loucura. Agora... Cara, eu não sei tecnicamente a informação exata de quantos mil metros o navio, infelizmente, está lá embaixo. Uhum. Pra quem lá, mano? Eu não... Eu não... É... Ele não sabe, mas eu já descobri que foi 8 mil metros de profundidade. 8 mil metros. 8 mil metros de profundidade. Aí eu te faço a pergunta. Com todo o aparato, pode ser um submarino muito mais evoluído que aquele? Você iria? Não. Então? Não, não. Se o Mike não vai, irmão. Se o Mike não vai, eu não vou. Não tem pra quem ir. Entendeu? Imagine o gelo que é aquela água ali embaixo. Acho que só pela temperatura, nenhum material humano, né? Não. Nosso aqui vai suportar. Não suporta. Acho que aquilo é mais que gelo. Não suporta. Primeiro porque implode, né? E o corpo todo já vira comida de peixe, né? É... A única coisa que... De implodir lá o submarino, é... Eles não conseguiram achar o corpo porque viraram mil pedaços ali. E dali é muito difícil de encontrar. Certo. Sem dúvida. Mas você ficou 12 horas de apneia, cara? Você conseguiu já essa façanha? Não, não. É porque muito dessas coisas que eu vejo essa reportagem e faço os estudos ali. Aham. Da quantidade, a latitude, a profundidade que o mini-submarino foi. Entendi. Entendi. É porque 12 horas de... Já pensou 12 horas de apneia sem respirar debaixo d'água? Não tem como. Pô, mas esse cara, eu acredito. Se ele falava pra mim que faz, eu... Não. Não, né? 12 horas é muito, né, Mike? Muito. Você tem algum... Você já fez algum mergulho de apneia? Você já ficou muito tempo? Não. Eu fiz, mas foi muito tempo atrás. Eu era magro. Eu fiz... Foi numa piscina. Que foi numa festa e num casamento de um... De uma amiga minha. Que eu fiquei, antes ou menos, foi 30 minutos debaixo d'água, sem respirar. Mas agora que você tá um pouco mais gordinho, ficou o quê? Os 25? O máximo é 5, 10 minutos. Ah, entendi. Eu não consigo ficar mais do que isso, mas não. Entendi. Eu queria também avisar a vocês que a gente tem aqui embaixo alguns links. O primeiro link na descrição é o curso do PT Jordan. YouTube sem aparecer, pra quem quiser ganhar um dinheiro com o YouTube. Aparecendo ou não, o cara tem um canal de 13 milhões de inscritos. Vale a pena. E vocês têm até 7 dias pra pedir o dinheiro de volta. Se não gostar, pode pedir o dinheiro de volta. Segundo link na descrição é o nosso Telegram. Tá? Pra quem quiser também receber as últimas informações, as imagens de bastidores aqui. Nosso Telegram tá lá, disponível pra vocês. E aqui embaixo também tem alguns links da Amazon pra vocês comprarem os melhores produtos. Além disso, sigam as nossas redes sociais. Arroba BarraCast em tudo, menos no Twitter, que é arroba BarraCast1. Tá bom?